Então fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao nosso canal, vamos aqui para mais um vídeo. Vamos estar atualizando tudo sobre Flamengo e Goiás, né? Essa partida vai acontecer hoje, válida pelo Brasileirão. E o Flamengo no Maracanã vai ter a chance aí, né, de pontuar novamente no Campeonato Brasileiro, ok? Mas antes do vídeo, galera, vamos aqui ver a provável escalação do Flamengo, hein? No vídeo vai falar um pouco aí, né, sobre a volta do Pedro, vai falar também de outras questões. Mas a provável escalação do Flamengo deve ser essa aí, ó, Santos, Wesley, Fabrício Bruno e Léo Pereira. Ayrton Lucas na lateral esquerda, um pouco mais à frente, Pulgar e Vidal, visto que o Gerson ainda não voltou. Mais à frente temos o Everton Cebolinha e o Arrascaíta, podendo conter uma mudança aí, né, acrescentando talvez o Everton Ribeiro. E mais à frente o Matheus França e o Pedro. Essa é a provável escalação do Flamengo, né, para a partida de hoje. Podendo ter aí uma mudança, talvez, né, no esquema, talvez, né, nos lados aí, na posição dos jogadores. Talvez o Everton Cebolinha fique mais na ponta esquerda. Enfim, né, mais ou menos assim. Mas os jogadores devem ser esses aí, né? Lembrando que o Santos, ele se machucou, mas ele deve atuar hoje, hein? Então, o Santos ainda é o goleiro titular do Flamengo e não deve ser o Matheus Cunha. Mas se caso aconteça alguma coisa, né, se caso o Santos, ele não estiver aí apto, aí o Matheus Cunha pode estar atuando, mas certamente será ainda o Santos. Então, vamos agora ver um corte da ESPN, inclusive deixamos aqui os créditos para eles. E, sem enrolação, vamos para o vídeo. O Gabigol está suspenso, levou o terceiro cartão amarelo. Isso. E o Pedro deve voltar ao time, não é isso? É, o Viola me lembrou que o Pedro está treinando. Sim. E parece que superou a contusão no tornozelo. Talvez até um pouquinho apressado pela ausência do Gabigol também. Na necessidade. Porque se a gente for olhar jogador centroavante como referência diária, são os dois, né? O Gabi com característica diferente de sair mais, mas são os dois. E aí a necessidade de você fazer o cara recuperar um pouco mais, ser mais intenso o tratamento para ele voltar. Agora, há uma pressão muito grande de que o volume do jogo do Flamengo se resulte em vitória. Porque volume tem tido. Tem tido oportunidades. As coisas não estão acontecendo, mas tem tido oportunidades. Olha o Pedro aí, ó. É, o que chama a atenção, assim, primeiro que é uma situação obviamente momentânea. Essa do Flamengo na zona de rebaixamento. Não é nem a médio prazo, a curtíssimo prazo. O time não vai estar aí. Mas chama a atenção que no jogo da quinta rodada o Flamengo receba o Goiás do Maracanã com o Flamengo entre os quatro piores. Claro que é um retrato muito pequeno. Tem 34 rodadas para acontecer do Brasileirão ainda. Mas não deixa de ser um começo surpreendente, né? Surpreendente e negativo para o Flamengo. Mas estou com a Nath. Me parece que a gente tem visto um norte para o time, mesmo com alguma dificuldade. A gente pode pontuar que nem todos os jogos com o São Paulo foram jogos tão dominantes assim. Contra o Racing não foi, pela situação de ter ficado com o atleta a mais, ter sofrido o empate como sofreu. Mas me parece, Abel, que essa situação é uma situação voltada muito mais à confiança do time que vai ficando abalada. Do time às vezes jogar melhor ou finalizar muito e perder o jogo. Do time chutar 20 vezes, sofrer 5, 6 arremates e perde por 2x1. Perde por 3x2. Então isso vai mexendo com a confiança. E isso sempre deixa todo mundo em dúvida. Será que esse é o caminho certo para seguir? Será que o São Paulo não tem de repensar algumas coisas? Será que alguns jogadores já não respondem mais como poderiam responder? Eu acho que tudo isso vai se dissolver com os jogos, com vitórias. Não vai se dissolver apenas com boas atuações se o time não vencer. E é uma continuidade isso que você acaba de relatar. É uma continuidade. Porque com o Vitor Pereira, o Flamengo cansou de perder. Muitas vezes jogando mal. Sim. A maior parte delas. A maior parte delas. Mas perdeu títulos, perdeu jogos. Aí chega um novo técnico. O que se espera? A gente sabe que não é de um dia para a noite. Mas o que o torcedor... Ah, agora vai mudar tudo. Olha o elenco que tem. Agora nós vamos começar a ganhar jogos. Né, professor? E não é o que acontece. Não tem acontecido. Mas pelo menos o time está dando sinais de vida. Assim, intensidade no jogo, criando. Eu acho que está perdendo o gás. Essa coisa, além de perder o ânimo durante a partida, perdeu também o fôlego. Durante os jogos, o Flamengo tem uma intensidade muito forte no começo. Não consegue abrir um resultado confortável. Foi assim contra o Racing. Foi assim contra o Atlético Paranaense. Contra o Inter, não. Contra o Inter estava vivo no jogo até tomar o segundo gol nos acréscimos. Tinha mandado uma bola na trave nos acréscimos também. Mas nos outros jogos, a questão física pesou muito. Então vai diluindo não só o ânimo de quem não faz o resultado, como também o fôlego. É uma coisa que o Flamengo tem que tratar. E no Flamengo tudo reverbera muito. Faz quanto tempo que se fala dessa questão física do Flamengo? Antes do Vitor Pereira, na época do Renato, já se falava disso. Aliás, o Flamengo chegou à final da Libertadores contra o Palmeiras. Lembra como? A Rascaeta se recuperando. Esgotado. Esgotado. Felipe Luiz se machuca no começo do jogo. Muita gente falando, porque os jogadores, alguns se lesionaram durante a temporada, outros convocados para a seleção. O Renato reclamava disso. O Flamengo chegou, perdeu aquela final do Palmeiras. Então naquela época já se falava disso. Verdade. Mas esse ano tem esse mau planejamento terrível de começo de ano. Foi tudo errado. Os dois meses de férias para o jogador. A troca que a gente já cansou de criticar aqui o Prat se cabrava, quando a gente lembra. Até porque o Dorival está empregado agora. Está empregado, Dorival. O Dorival agora está empregado. Eu não vou tocar nesse assunto. Mas o Dorival é uma burrice e foi. Mas pode, né, Abel? Porque esses dias ele... Hoje? Foi terço? Não. Foi ontem, professor. Ele citou aí. Ele votou. Ah, ele citou. Ele próprio citou. Até ele citou. O Dorival está no São Paulo, prof. Tem que falar agora. É o Sampaoli o técnico do Flamengo. Mas você há de convir que foi uma das maiores burrices da história do futebol. Eu não diria só brasileiro. Eu diria mundial. Você procurar no mundo alguém que mandou embora um técnico que ganhou duas das principais competições. Mais rentável. Em nome de um futebol mais bonitinho. Olha. Lembrando que o Santos, goleiro Santos, ainda é dúvida. Teve aquela lesão no jogo com o Atlético Paranaense. Caso ele não jogue, entrou o Matheus Cunha. Essa pressão, a reclamação, cornetagem, críticas de parte da torcida, ou da maioria da torcida rubro-negra, eu diria. Eles têm razão? Eu acho muito barulho. Para o goleiro Santos? Eles têm razão. Ah, o Santos, não. Não. Não, estou falando do goleiro. Do goleiro Santos. As críticas ao Santos vêm de antes, né? É. O Sampaoli tem uma fama de perseguidor de goleiro que não sai para o pé, né? O Hidio Wanderlei lá no Santos. Tem toda essa história. Mas o caso do Santos é pré-Sampaoli. Já tinha uma lupa em cima do Santos. Na minha opinião, exagerada. Eu acho o Santos um bom goleiro. Também. Agora, é um goleiro também? Também tem isso. Ele é um goleiro frio, calmo, mas ele precisa de tranquilidade. Se ele não tiver com a cabeça boa, no jogo contra o Atlético... Precisa de tranquilidade e veio jogar no Flamengo? Não, mas tranquilidade. Foi campeão no passado. O mínimo de tranquilidade. O Santos é um goleiro também. Mas, professor... Não é moleza. De verdade, foi campeão ano passado. Mas você falou, professor, que ele é um bom goleiro. Muito bom goleiro. Na minha visão, um time como o Flamengo tem um poder de investimento que tem. E o elenco dos 10 ali de linha tem que ter um goleiro extraordinário. Melhor que ele? Melhor que ele. Ah, eu acho que ele está num nível de... Ele é um bom goleiro. Mas quando as coisas mudam muito rápido. Muito. No Brasil e no futebol. Quando ele chegou, eu vi todo mundo dizendo já nos primeiros jogos... Flamengo arrumou o seu... Ele, na verdade, demorou para vir a titular. Porque o técnico acho que era o Paulo Souza. E o Paulo Souza, no início, ainda colocava um jogo sim, jogo não e tal. Bom, depois ele virou titular. Ajudou o Flamengo a ganhar títulos. E o que eu me lembro, o que todo mundo dizia era... Solucionou o problema do Flamengo. Não tem mais problema. Diego Alves não está mais aqui. Não tem isso, não tem aquilo. Hugo, que de vez em quando falhava. A torcida cornetava. Tudo solucionado. Aí ele falha dois, três jogos. Não serve mais. Será que falha, falha, falha? Estou dizendo que você está dizendo isso. Estou dizendo que... Ele é um bom goleiro. Eu entendo que ele é um bom goleiro. Não estou falando que ele é goleiro para ser descartado. Não é isso. Eu só acho que o Flamengo merecia um... Porque a gente está falando... Você fala muito isso também, Abel. De que o time vencedor começa com um goleiro extraordinário lá atrás. Não, eu falo mesmo. Isso é verdade. É verdade. E aí, quando você tem um elenco do tamanho que o Flamengo tem, principalmente em lobes... Tem que ser milagreiro, eu falo. Ele tem que ter também. Fazer milagre. O time que quer ser campeão, normalmente, ele tem um goleiro que faz milagre. Ele tem um Cássio, ele tem um Vítor no Atlético Mineiro, ele tem um Marcos no Palmeiras na época, ele tem o Everton no Palmeiras. O próprio Fábio, que saiu do Cruzeiro e foi gol. Tem o Fábio Costa na época no Santos. O Fluminense. Ele faz milagres em partidas. Tem o Courtois. Entendeu? O Fábio tem 40 anos de milagres, né? Ele também tem falhas. Ele perdeu um campeonato no primeiro, voltando de Costa para o gol. Claro que tem. Eu acho que o Santos é um muito bom goleiro. Também acho. Bom goleiro fui eu. Muito bom. O jogo, por exemplo, o jogo de domingo foi uma falha dele de posicionamento. Ele abriu o gol para o Vitor Roque fazer o gol. Por intranquilidade. O jogo contra o Racing, ele foi cornetado. Ali eu não vi uma grande falha. O cara cobrou uma... Não me lembro qual o nome do jogador, lembra? Orocio. Orocio. Se falaram aqui, Orocio. Ele fez uma cobrança de falta antológica no ângulo. Mesmo que ele pulasse, ele não ia pegar. Não deu tempo dele pular. Ah! Abel, ali eu não vi falha. Na minha opinião, eu não vi falha. Se você quiser. Ele foi cornetado por esse lance. Você encontra defeito em tudo. Ainda mais se o time não está vencendo. Você começa a achar que o goleiro é problema, o zagueiro já não é grande coisa, o atacante que é muito bom, que todo mundo queria, já não serve mais para você. A gente tem que sempre pontuar quando fala do Flamengo, que às vezes me parece que é minimizado isso, que sempre tem um adversário do outro lado. Sim. O adversário do outro lado pode não ter os jogadores que falam que tem, mas ele vai se preparar para enfrentar o Flamengo, ele pode jogar de maneira diferente para travar o Flamengo. Você pularia, professor? Eu pularia porque eu sou político. Eu sabia que eu não ia chegar, mas não é que houve falha, ele não ia pegar. Mas além de não pular, ele dá um susto para trás. Aí pronto. Aí as redes sociais caem de pau. Você gosta de goleiro saltador, é isso? Eu saltaria, politicamente, politicamente. Eu saltaria e ainda faria... Isso explica muita coisa. Para o pessoal perceber o esforço. Mas a gente pode citar o jogo da Supercopa, para mim é mais falha contra o Palmeiras. Aquele gol no final que dá a vitória. Ele tira a mão. Ele tira a mão. O goleiro não pode tirar a mão. E ali ele tirou o corpo. Ali ele tirou o corpo. Mas eu vejo que dificilmente ele pegaria. A bola entrando no ângulo ali. Então assim, ele tem de fato algumas coisas e o jogo clássico realmente ele errou. E aí ele é uma questão técnica. Foi um erro técnico dele. No domingo contra o Atlético Paranaense. No domingo contra o Atlético Paranaense. Foi um erro técnico. Ah, mas talvez por ele jogar adiantado tenha dado a ele... Foi um erro técnico dele. Por mais que ele jogue adiantado e ali era um... Ele estava sem noção de onde ele estava. Então ele estava... Foi essa a impressão que eu tive. Mas aí é um erro técnico. É um erro. Ele tem que... O problema dele é a área dele. Claro. Talvez induzido por uma preocupação de saber que o técnico gosta do cara que participa do jogo, que se coloque diferente. Então, mas naquele lance o time estava sendo contra-atacado. É, ali o Sampaoli não exigiria dele essa proatividade. Mas o cara já está preocupado. Então todos chegamos à conclusão que o Santos deve continuar, caso esteja recuperado... Não trocaria. Tem que continuar como goleiro do Flamengo. Tem um goleiro contratado, que vai chegar em julho. Rossi. O Rossi. Não, mas estou dizendo agora. Enquanto o Rossi não chega. E também não é um especialista de sair com o Flamengo. Sai um pouco mais que o Santos, mas... É. Porque para muita gente, ou para torcedores do Flamengo, já acham que tem que sair, que não serve. E que coloca o Matheus Cunha aí. É, não. Eu acho que ainda não é o caso. Também acho. Também não. Não está comprometendo assim. Falhou, falhou. Contra o Atlético Paranaense, falhou. O time tem tanta coisa para resolver antes disso. Teve um outro jogo que ele deu um susto. Foi contra o Botafogo. Foi contra o Botafogo. Que ele deu uma saída... Ah, ele erra o passe. Ele erra o passe. E o Tiquinho Soares quase fez o gol no meio de campo, não foi isso? Isso. Ali a torcida ficou brava também. Mas aí, é o que eu te digo. Você contrata o Sampaoli, o Sampaoli gosta que o goleiro jogue lá adiantado. O goleiro vai sair com o pé. Vai correr risco, amigo. Ou então não traz o Sampaoli. Eu estou errado. Não, é isso mesmo. Mas eu estou como profe. Eu acho que a gente tem de parar para pensar em relação, primeiro, à condição física do time para fazer o que o técnico gosta. Que é um jogo de muito roubo de bola à frente, de exigência física do time. O time tem condição de fazer isso o tempo todo? O time, quando diminui o ritmo ou sente o ritmo do jogo? A queda não está sendo muito brusca? O que está faltando para acertar as finalizações, talvez, de uma maneira um pouco mais... Com mais capricho? Jogador tem. A não ser que a gente chegue à conclusão que esse grupo do Flamengo, olha, expirou o prazo de validade. É um grupo que agora ninguém mais joga mais tudo isso que pode jogar. Eu acho que esse grupo tem muito o que jogar ainda. A gente pode pontuar um jogador ou outro que não tem mais o mesmo nível. Às vezes... Até a maneira que o Sampaoli gosta de trabalhar, de mudar muito o time de um jogo para outro. Não se acostume nem espere o mesmo time do domingo e da quarta-feira. Ele não trabalha assim. O técnico trabalha dessa maneira. O problema do que você falou é que você não estava aqui no outro dia, não lembro se foi ontem ou anteontem, que essa senhorita que está ao seu lado, Natália Ferrão e o Fernando Campos, que estava sentado onde você está... O Donan, popular Donan. Popular Donan. Exato. Disseram que o Flamengo precisa contratar um monte de gente. Não, não, senhor. Um monte de gente não, senhor. E tem que contratar a senhorita e falou dois. Não, senhor. Essa comanda... Você falou lateral direita e o volante. E o volante. Aí eu perguntei... Lateral direita e o volante, é muita gente? Dois. Lateral direita. Aí eu argumentei. Quanto? Onze. Lateral direita eu falei assim, peraí, tem três. Tem Varela... Quem funcionou? Mateuzinho, Wesley. Certo. Não, não. O Varela não joga nada, disseram eles. Certo. O Mateuzinho tá... O Mateuzinho não... Machucado. Ataca muito, não. Ataca muito, não defende. O Wesley é muito garoto ainda. O Wesley tá cru. O Wesley tá cru. Não tá maduro. A gente vai ter que começar a chamar o Vara aqui, porque o Abel, ele gosta de botar coisa que a gente fala. Vocês não falaram que o Wesley tá cru? Não, o Wesley a gente falou que tá cru. Tá. Então eu vou fazer uma pergunta. O Pedro do Corinthians, o Biro do Corinthians, o Matheus do Corinthians, o Ângelo do Santos, o Marcos Leonardo do Santos, o Danilo, o Patrick de Paula, o Gabriel Menino, lá em 2020, campeões da Libertadores, todos esses estavam maduros. Não. Que diferença. O Wesley não pode jogar no Flamengo, tá cru. Ninguém falou que ele não pode. Porque fez um jogo ruim. Ninguém falou que ele não pode jogar, velho. Mas tem que contratar outro. Ninguém falou que ele não pode jogar. Então diga. A gente falou que o Varela, até agora, não se mostrou um jogador que tem expectativa de jogar mais. Na carreira dele, ele nunca fez isso. Não fez. Na carreira dele, dificilmente se vai achar uma temporada em que ele tenha jogado de... Muitas, muitas. E no Flamengo, ele já demonstrou que não consegue. Aí é um problema de quem não consegue. E não é o cara do apoio, né? Não. Não é o cara do apoio. Tá, continue. O Matheusinho, defensivamente, esquece. É um jogador que vai ajudar no corredor, mas esquece. Peraí, não pode melhorar? E o Wesley... Não pode melhorar? Vai melhorar? Já tentou. O Abel Ferreira melhorou um monte de gente no Palmeiras. Mas aí você quer pegar um exemplo... Não, vários exemplos. E colocar como um contexto... Não, desculpa. Vários exemplos. Marcos Rocha não servia. Mike não servia. Zé Rafael não servia. Você quer trazer exemplos que não vale? Mas você quer trazer exemplos que não vale? É verdade. Rafael Veiga não servia. Não. Isso que eu estou falando. Não dá para desistir do jogador. Não estou falando desistir, Abel. Eu estou falando que o que tem, hoje, não responde ao que o treinador precisa. O Flamengo precisa de um lateral direito e um volante. Ponto. Não vai precisar de um time inteiro. Tem time aí que precisa de um time inteiro. Ah, nem me fale disso. Precisa de um lateral para pôr entre os 11. Para pôr entre os 11. É verdade. Para pôr entre os 11. O volante até acho que é mais para elenco. Mas o lateral, hoje, tem que ter um cara ali para entrar entre os 11. Eu, desses todos, escolheria o Mateuzinho e arranjaria um jeito do time jogar com o Mateuzinho, sabendo que ele mais vai do que fica. Pô, mais do que o Rudinei, que só ia. E o time jogava com o cara que só ia. Por que ele não pode jogar com o Mateuzinho? Mas o que você tinha no meio do campo para recompor? Então, aí precisa mexer nas outras valências lá. Pois é. Eu acho que precisa de um reforço para o time e a lateral direita. E para o elenco também um volante. O que é pouco, vai. Tem gente aí precisando de 22 reforços. Não, nem me fale isso aí. 22? Você quer comentar isso? Não, pode seguir. Pode seguir. Então, galera, esse foi o vídeo aí com as atualizações do Flamengo, com as novidades aí tudo. Esperamos que o Flamengo hoje possa fazer uma excelente partida contra o Goiás e que possa estar construindo um bom resultado. Essa sequência do Flamengo muito ruim aí precisa melhorar. Sabemos que o São Paulo trabalha de noite para poder estar melhorando o time do Flamengo, para poder estar conseguindo trazer o que esse time precisa de verdade. Então, vamos torcer para que tudo isso aconteça. E temos a volta do Pedro também, que é muito importante no time titular. É o artilheiro do ano no Flamengo. Então, não pode ficar fora de forma nenhuma. Pedimos a você que se inscreva no nosso canal. Deixe seu like, ative o sino para estar sempre recebendo novidades, notícias sobre o Flamengo. Tá certo? Tamo junto. Até o próximo vídeo.